Olá, você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Um projeto de intercâmbio online reúne 65 estudantes de rede municipal para uma experiência de troca de realidades, costumes e tradições com estudantes de outros estados do Brasil. O projeto de intercâmbio é baseado nas ações do Instituto Recriar e irá atender os estudantes do Ramal do Brasileirinho, Distrito Industrial 2, Zona Lerte e na comunidade Nossa Senhora de Fátima, Zona Ribeirinha de Manaus. Segundo a Secretária Municipal de Educação, Kátia, o intuito do intercâmbio é promover a cultura local e fazer com que os alunos de rede municipal conheçam as diferenças regionais entre as cidades do Brasil. Eu sou Aline Bindar, do Portal Norte de Notícias.